Se ela vestir o kimono, por favor não sufoque a artista. Aos 15 anos, Michele Soares, a melhor do Brasil no judô paralímpico, vai sair de Campina Grande com destino ao outro lado do mundo. Ela vai representar o Brasil nos Jogos Mundiais Escolares, que vai acontecer de 23 a 31 desse mês no Bahrein, país do continente asiático. Conquistou essa vaga aí nos Jogos Mundiais, teve a etapa do Brasil, ela foi destaque e agora está indo representar Campina Grande, a Paraíba e todo o Brasil lá no Bahrein. Treinar é com ela mesma. O maior desafio da nossa Campinã é conseguir deitar a cabeça no travesseiro sem pensar em mais uma medalha. Nossa, está torciosa demais, com muita expectativa. Eu treinei bastante para que venha um bom resultado. Uma frase que eu digo é, tem três lugares no pódio. Eu vou tentar pegar um desses três. Não importa a cor da medalha, o que importa é estar no pódio. Mas antes de brilhar nos tatames, Michele teve que ser convencida a fazer uma escolha que mudaria para sempre a sua vida, trocar o futebol pelo judô. Lá no Instituto dos Cegos, ela participando das atividades do Instituto, eu sempre buscando fazer com que o cego participasse do judô. E aí eu coloquei ela e vi que ela tem um diferencial mediante os outros. É tanto que ela foi para o futebol, foi para as outras modalidades, sempre se destacava muito bem, né? E ela tem uma paixão também muito grande pelo futebol. Mas acabou escolhendo realmente o judô e até daí para cá foi onde a gente começou a descobrir e viu realmente o potencial dela. Michele atua na categoria J2 para atletas que possuem algum nível de percepção visual, podendo diferenciar formas, luzes e também cores, mas com certas limitações. Eu enxergo a pessoa, agora eu só não consigo identificar o rosto, se ela tem barba, como é o cabelo. Mas no judô, para mim é tranquilo, já se acostumei. Já deu para ver que a pouca visão não atrapalha o seu desempenho. Mas o diagnóstico de glaucoma congênito, condição rara dos olhos, que afeta desde recém-nascidos até crianças por volta dos três anos de idade, para a mãe foi um momento difícil. Eu não queria aceitar, mas foi a tia dela que viu e mandou eu procurar um médico. Aí eu procurei, aí ela fez a primeira cirurgia, fez três no caso. Mas quem nasce para derrubar barreiras, jamais vai colocar limites nos seus sonhos. Meu sonho é se preparar para que um dia eu esteja lá nas Paralimpíadas, no Mundial, e vamos fazer de tudo aqui, continuar treinando. Tem Los Angeles daqui a quatro anos, então vamos treinar para ver se isso vai acontecer. E a tendência é que ela perca a visão, infelizmente. E para a gente, infelizmente, um atleta de alto nível, se Deus assim permitir. É uma menina muito especial para mim. Eu só tenho orgulho, somente, só orgulho dela.